E fala galera! Beleza? Meus parceiros, Thiagão na área aqui, cara, para trazer aí para vocês a continuação do nosso queridíssimo PES 21 da Master League com o Mengão. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a série, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e lembrando que o Thiagão está fazendo live todos os dias à tarde. Aí você ativa as notificações, mas é sempre 2, 3 horas da tarde, mas tem vezes que começa um pouco mais tarde. Fica ligado, todos os dias live no próprio YouTube, você não precisa se mover para ir para outra plataforma não. Não precisa ir para outra plataforma não, é aqui no YouTube mesmo, para não dar trabalho para vocês. Ok, guys? Lembrando que depois do jogo contra o Racing, eu vou lembrar que a gente teve jogos importantes, mas não tínhamos ganhado nenhum ano no Brasileiro. Foi derrota aqui, empate, derrota novamente, agora a gente tem que ganhar do Corinthians. Temos que entrar no embalo, ganhar do Palmeiras e lembrando, vai ter hoje estreia contra o Palmeiras, vai ser a estreia do goleiro Ivan. Lembrando uma coisa rapidinho para vocês, é que o presidente veio falar com o Thiago e falou, olha Thiago, a partir de agora eu não quero mais derrota no Campeonato Brasileiro e quero que você, com firme, comece a jogar muito, vamos dizer, na Libertadores Tudo. Não quer mais derrota, lógico que uma derrota ou outra vai vir, mas ele não quer mais. Acabou a paciência que ele tinha com o Thiago, mesmo ganhando os títulos que a gente está falando faz tempo. Ganhou título, não, ele não quer saber se ganhou título ou não ganhou. O time do Flamengo vai um pouco desfalcado. Pablo Mari voltou para o elenco, eu tinha esquecido de avisar vocês, então mais um reforço na área, eu não sabia disso mesmo. Então, vamos já estrear o Pablo Mari de novo? Pablo Mari de volta ao time do Flamengo, que beleza, que beleza, meus amigos, de verdade ele está emprestado e aí já fica uma temporada lá. Tá bom? Vamos para o jogo então, contra o Palmeiras, fora de casa. Vamos lá, amigão, deixa eu só arrumar o uniforme aqui do Flamengo. Esse aqui está ótimo do gol, ok? Vamos lá. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. Flamengo campeão da Copa Libertadores da América. Flamengo campeão da Copa Libertadores da América. Flamengo campeão da Copa Libertadores da América. Vai começar o jogo então, galera, aqui no Allianz Parque. Um grande jogo, o Flamengo precisa da vitória. O Palmeiras está na vice-liderança do campeonato com a mesma pontuação do próprio Santos. O Flamengo é sempre mais defensivo, então o Palmeiras vai tentar ir no contra-ataque, tentar já matar também no começo, né? Porque está jogando em casa, mas o Flamengo está aí. Começou o jogo, o Flamengo com mudanças aí no time titular. Com a dupla de zaga também, o Maris está de volta. Foi vendido aí, foi emprestado para o Arsenal, que depois não quis comprar ele definitivamente. Então, ele está de volta. E lembrando que ele jogou demais. Já está de volta na mesma Libertadores, né? Ele jogou a última, a Libertadores foi campeão. Essa daqui ele só não jogou a fase de grupos. Está de volta na fase mata-mata. Primeiro jogo foi 2x2 lá na Argentina. Lógico que agora mudou o treinador, o Maris vai tentar virada. Hoje, agora, nesse episódio, vocês pediram tanto que eu vou trazer dois jogos, tá bom? Dois jogos aqui no canal. A bola desviou, voltou. Subida boa com o Pedro Rocha, vai tentar virar na direita, o toque é bom. Belo toque, olha, chega na bola do Isla, vai tentar botar na área. Isla botar na área, o Gabigol vai tentar. Já estava impedido. Quem se apresenta é o Gustavo Henrique. Zagueiro que era do Santos, De Arrascaeta, virou bem na direita. Olha a subida boa do Isla, voltando na área. O Flamengo tenta ir atacar o time do Palmeiras. Mais uma vez na esquerda, René subiu, foi para cima, vai tentar o cruzamento. Tira a defesa, Alviverde. O Gustavo Henrique ganhou na cabeça. Vitinho virou, olha ali o De Arrascaeta, Belo toque. Vai virar na direita para o Isla. Outra bola na área do Isla, tira a defesa, Alviverde. Hoje sim o Palmeiras está levando sofoco. Hoje sim o Flamengo está atacando, velho. Ganhou mais uma vez com o Gerson, olha, subiu a bola ali com o Gabigol. Voltou na esquerda para o Vitinho. Defesaça do goleiro do Palmeiras. Bela virada de jogo, mas o Isla tenta se aproximar mais. Pensou que o defensor ia tirar a bola. E a bola vai para fora ali. Ganha a lateral o time do Palmeiras. Que defesaça do goleiro do Palmeiras ali no chute do Vitinho. Flamengo começa ativo no jogo. Foi isso que o Thiago pediu aos seus jogadores, né? Para não levar gol no começo. Era isso que estava pecando muito o time do Flamengo. E hoje estreia do Ivan. Nós não vimos o Ivan em campo ainda. O Palmeiras não chegou ainda no campo de ataque. Tenta agora. Olha a subida boa. Esse era o Marinho. O Marinho já chegou bem. Está ganhando todas as bolas. E aí, vocês acham? Na sua opinião? Na opinião de vocês? O Marinho deve pegar titularidade já? Por tudo que ele fez na Libertadores? Ou não? Ele tem que voltar e agora ter calma. Ou ele deve pegar titularidade do Léo Pereira e já fazer aquela dupla de zaga? Ele e Rodrigo Caio. Coloquem aí nos comentários. Vem Palmeiras agora. O Ivan está lá. Bola subiu, bateu no próprio jogador do Palmeiras. O Ivan lembrando aí. É o número 12. É, ele vai ser o novo Diego Alves, né? Tudo indica que ele pode até virar ídolo do Flamengo. Muito bom goleiro. Belo toque errado ali. Olha a subida boa. Ei, Laia. Tocou muito mal. Vem ali agora para uma boa. Falta o time do Palmeiras. O Ivan não vai fazer os mesmos erros do Diego Alves. Bola boa. Passa pela barreira. Para o gol. O do Palmeiras. O Flamengo é o que mais está perdendo. Levando gols de volta. Gol do Palmeiras na primeira. Chegada do Alves Verde. O campo. Vem o gol. Quer fazer mais um. Isla pegou. Olha o Ivan. Eita, Laia. Chutão para frente. Olha a Bela. Chegada boa. Vai sair. Ivan pegou. Tenta sair jogando rápido. Ivan. Ele sabe jogar bem com os pés. Vai levar bem. De Arrascaeta. Toque pelo centro. Olha a subida boa do Isla. Vai tentar botar na própria área. O Gabigol está lá. Passou por todo mundo. O próprio Gabriel Barbosa vai lá buscar essa bola. Tentou tocar para trás. Gerson botou no centro. Thiago Maia. Thiago Maia vai em busca da bola. Mas perdeu. O Palmeiras consegue um belo toque. Um belo contra-ataque. Agora não tem Maria. Agora não tem ninguém. Quem vai chegar aqui é o Gerson. Olha ali. Errado Gerson. Foi mal. Mas recupera Gustavo Henrique. Agora o Flamengo já vai. Cara, Flamengo todo mundo no ataque já. O Gerson. Contra-ataque bom. O Mari já está lá na frente. Tentou o Mari. Recebeu a bola. Já pensou. Ele já começa fazendo o gol na estreia dele. Subida boa. Olha. Chegando a bola do Toa. Olha que tocou mal. Começa com o próprio Ivan. que vai estreando com derrota aí. No gol do Flamengo. O Flamengo insiste. O Flamengo é guerreiro o tempo inteiro. Tenta toque pelo centro. Subida boa. Olha o Pedro ali na correria. É bom, rápido. Bom jogador. O Pedro partiu. Bateu. Bateu errado. O goleiro do Palmeiras estava dando liberdade. Do lado esquerdo. Ele chutou no centro do gol. O Pedro até que foi rápido. Foi velocista. Mas perdeu na hora de finalizar. O Palmeiras vem um grande contra-ataque. O Gerson ali tentou se jogar. Não deu pra se jogar. Agora é com o Thiago Maia. O Isla já está com a idade avançada. Não tem como correr tanto. Bela saída de jogo. Saiu Ivan. Pro gol. Do Palmeiras. Em um belo contra-ataque. O Ivan não foi capaz. Você agarrar e tirar essa finalização ao viver. O BC líder do campeonato. Com a mesma pontuação do líder. Vai ganhando a partida bem. Tem a bola lá. Chegando a bola. O Flamengo subiu. Olha o Mari. Vai começar com gol. Demais. É um monstro. Pabllo Mari. Pabllo Mari. Do Flamengo. Se reapresentou no elenco. Não tem nenhuma semana. Joga como titular. E na volta. Pro time rubro-negro. Volta fazendo gol. Isso é Pabllo Mari. Belo. Toque na direita. Pedro Rocha. Bateu mal. Diego tentou. Ainda não deu. Contra-ataque rápido. Thiago Maia ganhou. Vai sair jogando ali. Olha a subida boa do goleirão. Ganhou. Gustavo Henrique. Tem dois minutos para atacar o time do Flamengo. O vai no tudo ou nada. René. Mais dois minutos. Já cresce. Um belo toca ali para frente. Subida boa do Pedro. Vai tocar na direita. Afasta a defesa do Palmeiras. Gerson tenta buscar. O Diego não consegue levar a bola. Iva Angulo faz os dois gols do Palmeiras. O Flamengo é derrotado aqui no Allianz Parque. O Mari diminuiu ainda para o Flamengo. Mas não foi necessário. Não foi o suficiente. Bom. O Rorada 16 aí. Concluído. O Flamengo continua ainda em nono colocado. E agora tem o Atlético Paranaense que também foi derrotado. Isso é bom. Isso é bom. O Palmeiras pegou a liderança. Porque o Santos foi derrotado. Isso é bom. Porque agora. Pelo menos passar uma posição. Se o time ganhar no Ninho do Urubu. Tá bom? O Ivan não fez nenhuma defesa. O Ivan infelizmente estava chegando com essa bagagem. Todo mundo falando que o Ivan vai ser foda. Não fez nenhuma defesa. Faltam três jogos para acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não está bem. O Flamengo não está bem mesmo. A diretoria já falou que perdeu a paciência com o Thiago. Mas cara. Não sei mais o que vão fazer então. Se perdeu a paciência. É complicado. O Michael vai entrar como meia atacante. Tá bom? Guga vem aqui pela direita. Eu vou pôr no lugar do Léo Pereira o Arboleda. Precisa de mais rodagem de jogo. Coitado. E cara. Que bacana né velho. Vocês gostaram aí de verdade. Da estreia do Pablo Mari. Nossa. De verdade cara. Eu gostei demais. Estreou fazendo até gol. O poderoso. Zagueiro do Mengão. Aqui no Ninho do Urubu. Aqui foram por enquanto seis jogos com quatro vitórias do Flamengo e dois empates. O Flamengo continua invicto aqui. Jogou contra diversos clubes. Clubes complicados nessas temporadas. E foi bem. Rolou a bola. O Guga tenta começar no cruzamento. Gabigol tentou. O Guga vai subir. Pelo menos o Flamengo tem que aproveitar essa fase do novo estádio. O Flamengo está aproveitando. Espero que na Libertadores também não seja diferente. Gerson chegou. A Arboleda já tem contra o saco. Ela chega na boa. Além do time do Atlético Paranaense. A Arboleda vai nessa. Já viu que tem chegada boa do Atlético Paranaense. O Ilharão se jogou. Quem vai chegar nessa é o Arboleda. O Ilharão mais uma vez vai ter o lado esquerdo que não foi bem concluído. Quem se apresenta é o Guga. Quem chega aqui é o Gerson. Olha ali o Michael vai ter o meio campo todo pela frente. É rapidinho. É danadinho esse. O Ilharão. O Guga encontrou bem a marcação. Fechou quem ia chutar. Pegou a marcação. Ganhou a falta. Ganhou a falta. Vai tentar sair jogando o Everton Ribeiro. Levou o Belo. Tocou o Everton Ribeiro. O Ilharão passou. Levou. Tocou. O Guga tentou essa passagem. Encontrou bem a marcação. Bela. Chegada boa ali. Vai tentar virar o Gerson. Virou boa. Olha a subida boa do Felipe. Luiz não deu. O Ilharão chegou. A chegada é boa. A marcação é forte. Olha o Felipe Luiz. O Ilharão vai tentar botar essa bola na hora para o Gabigol. Não deu. Bruno Henrique. O Flamengo insiste. O Flamengo é guerreiro. A bola sobrou para o lateral direito. O Guga botou outra na hora. Não deu de novo. O Guga tenta. O Flamengo continua nessa pressão. Em casa o Flamengo é outro time. O Guga encontrou bem a marcação. Fechou quem ia chutar. A bola vai sobrar para o próprio Ilharão. Não deu na sobra. Rodrigo Caio já deu o bote. Mas o Juizão dá falta. Olha a Bela. Subida do Atlético Paranaense. Vai sair o Diego Alves. Pegou. Largou. Daí foi nessa hora que o Diego Alves está ruim. Mas o Ivan não fez nenhuma defesa no último jogo. Talvez também a pressão de vestir a camisa do Flamengo. Estava no time da segunda divisão da Ponte Preta. Pode ser isso também. O Diego Alves é um grande goleiro. Mesmo com essas falhas recentes. Rodrigo Caio ganhou. O Michael vai tentar virar pela direita. Quem vai assumir é o Gabigol. Virou pela direita. Vai subir o Guga na lateral direita. Meu Deus. Afasta. Abneu. Vai tentar. O Michael é baixinho ali. Gerson deu o jogo de corpo. Ganhou o Gerson. Vai virar a direita para o Gabigol. Dominou. Bateu. O Santos. Eu acho que era o Jandrei no gol. Que defesa para cima do Gabriel Barbosa. Oh, Zica. Que temporada ridícula do Gabigol, cara. Jandrei. Que bela defesa. Rodrigo Caio pro Guga. É falta. Olha, subiu a bola do Atlético. Diego Alves pega e solta ali. A idade também, né, cara? Poderia ter empurrado para escanteio. Soltou em cima do jogador do Atlético. Ainda bem que não estava tão perto. A bola sobra mais uma vez. O Atlético Paranaense melhor em jogo. Outra bola na Arboleda. É grandão. Conseguiu pegar. A bola vai sobrar de novo. Meu Deus do céu. Pouco não foi surpreendido. Meu Deus. O Rodrigo Caio não consegue sair jogando aqui do lado. O próprio Rodrigo Caio vai lá. Olha a Arboleda. Meu Deus do céu. A Arboleda tentou. Não conseguiu. Quem vai chegar nessa? O Felipe Luiz deixou o jogo de cama. A bola sobrou. Já estava em condição de impedimento. Mas eu acho que ele tentou chutar, né? Ou não. Olha o Diego. Ai, ele deu um tapinha se não era gol. Não, cara. O Diego Alves está fazendo uma partida agora bem consistente nesse jogo aqui. Está agarrando demais, velho. O Flamengo levando uma pressão do caramba para o Atlético Paranaense. Meu Deus. Será que o Contenador Thiago o Flamengo vai lutar para não cair, velho? Isso é surreal. Olha a bela sobrada. Felipe Luiz chegou. Cortou. Partiu. Botou na área. Mas nada dá certo. Vai sobrar no centro para o Michel. Michel desviou. Abençoado. Gol. Michel do Flamengo. O Flamengo jogando mal. Ela desvia. O Flamengo estava até com o cara que vai lutar até para não cair, velho. Porque faltam três gols. O dado eu falei. Vai fazer 25 pontos. Depois só faz 18, 17. Vai ficar com 44, 43. Não vai dar. Vai ter que demitir o treinador para ver se melhora. Essa vitória ali foi um pouco mais no Mengão. O Bruno Enguique. Belo toque no centro. Pedro na cara do gol vai querer fazer outro gol. O Jandrei. Agora teve outra oportunidade para matar o jogo. Não matou o Pedro. Mas para vocês aí, cara. O Michel é um bom jogador de válvula de escape. É um jogador bem útil, né? E ali pelo centro ele pode dar bem rapidez pelos dois lados. Foi isso a minha ideia. E é um jogador do caramba, né, galera? Sempre fazendo gol. É o primeiro jogador a fazer gol aqui na casa do Flamengo. Do Ninho do Urubu. E agora faz o seu segundo gol na nova casa do Mengão. Diego vai tentar sair jogando. Olha o Gabigol. Virou pelo centro o Pedro. Gabigol passou para o lado. Olha a subida boa. Felipe Luiz chegou. Vai querer cruzamento. Não deu. Olha aí quem vai botar na área. O Everton Ribeiro. Boa bola na área. Olha a chegada. Bom, o Michel chegou dando ali o carrinho. Esse Marboleda ganha de novo de cabeça. Michel virou. Voltou. Belo toque. Olha a subida boa do Pedro. Afasta a defesa. O Atlético Paranaense vai sendo derrotado. E tenta mais um bolão lá na frente. Passou pelo Gugu. Rodrigo Caio está preocupado. Outra vez. Outra passada. Arboleda. É grandão. Tirou outra bola. Mas a bola vai sobre o Arboleda no carrinho. Juizão não deu nada no rebote. Diego Alves. Milagre do goleiro. O rubro negro. Outra vitória do Mengão. Gol do Michel. O Vasco ganhou. O Vasco empatou. Fluminense. Cadê o Fluminense? Empatou com o São Paulo. O Botafogo empatou. Então o Flamengo é o único time do Rio que ganhou nessa rodada. O Flamengo chega na sétima posição. Já está classificado para a Libertadores porque ganhou o campeonato. A Copa do Brasil na verdade. E cara agora é trabalhar velho. É fazer o campeonato do Flamengo. Está com 24 pontos em 17 jogos. Vamos ver o que vai dar até o fim do campeonato. Se vai melhorar pelo menos no segundo tempo. No segundo turno na verdade. E agora tem um jogo importante também contra o Coxa. Mas aí já é com o time em reserva. Porque depois tem Copa Libertadores. Beleza? O que vocês acharam desse gol do Michel? Um gol cagado que alivia um pouco a pressão da torcida. O Diego Alves volta a jogar bem. Volta a melhorar. A melhorar, né? Ele que falhou no último episódio. Volta pelo menos a melhorar nesse episódio aqui. Ele jogou só contra o Atlético Paranaense. Viu que o Ivan está chegando aí. Então tem que melhorar. Beleza? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Deixa o like para ajudar o canal. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Ative as notificações para não perder novos vídeos. Valeu. Um grande abraço. Até o próximo episódio da série. Foi. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.